Olá, boa noite amigos da TV Câmara, para você que acompanha esta transmissão pelo canal 17 da Rede Digital da NET, também pelo Facebook, pelo YouTube. A pandemia da Covid-19 já tirou a vida de mais de 230 mil brasileiros. Aqui na cidade de Araraquara, já ocorreram mais de 12.800 confirmações da doença, com mais de 160 mortes. A dinâmica em torno da doença é muito grande. De um lado, a vacinação já começou. Do outro, ainda são observados muitos casos de omissão com os cuidados para evitar o contágio pela doença. As redes públicas e privadas de saúde estão saturadas. Profissionais da saúde vivem já há algum tempo em uma rotina cansativa de trabalho no enfrentamento a esta pandemia. Tem ainda os custos econômicos, desde os altos valores investidos pelos cofres públicos e também pelos serviços privados de saúde, bem como a grave consequência no setor produtivo da economia. E agora, ainda foi detectada aqui na cidade de Araraquara, uma variante do vírus, que tem se mostrado mais contagiosa ainda. Considerando a relevância do tema, bem como sua urgência, a vereadora Tainara Faria, vice-presidente desta Câmara Municipal, requereu a realização da audiência pública com o tema Ato pela Vida, os Poderes e a Sociedade no Combate ao Covid-19. É isto que acontece a partir de agora, aqui no plenário da Câmara Municipal de Araraquara. Participam representantes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Fundação Municipal Irene Siqueira Alves Fungota, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública e também Diretoria Técnica do Hospital de Campanha Municipal. As perguntas do público sobre o assunto em discussão poderão ser feitas pelas transmissões do Facebook e do YouTube, garantindo a participação popular. Para conduzir esta audiência pública convocada pela Câmara Municipal de Araraquara com o tema Ato pela Vida, os Poderes e a Sociedade no Combate ao Covid-19, com a palavra, vereadora Tainara Faria. Muito obrigada, Chico de Assis. Muito obrigada a todos os profissionais aqui presentes e a todos que também estão participando da nossa audiência pelo Zoom. Uma saudação especial a todos que acompanham a nossa audiência e dizer que, infelizmente, a nossa Secretaria Municipal de Saúde não pôde estar porque ela foi positivada para o Covid e está cumprindo a quarentena em sua residência. Mas mandou uma representante que está aqui conosco para tocar a audiência em alto nível para que nós possamos discutir qual é o papel de cada um de nós no combate a esta pandemia. Quero dizer a vocês que este é um ato e um momento onde nós não vemos partidos. Nós estamos priorizando vidas, em que, então, que nós possamos, com os ouvidos livres, com os olhos bem abertos, acompanhar cada palavra que aqui será dita, porque isso é muito importante para a nossa população araraquarense. Participem, mandem suas dúvidas, nós estamos aqui para saná-las. Eu vou dizer para vocês a ordem das falas para que vocês possam acompanhar e, logo depois de todas as falas serem feitas, vocês podem participar com as perguntas. Nós vamos iniciar, e daqui a pouco eu vou chamar até aqui, a Fabiana do Carmo Araújo, que está coordenadora executiva extraordinária das ações de combate ao Covid-19, que foi montada pela reforma administrativa muito importante para esse momento que nós passamos aqui na nossa cidade e no mundo todo. Também está conosco e fará a fala, logo depois da Fabiana, a querida Lúcia Ortiz, que é diretora executiva da Fungota. Logo depois, o doutor Ademir Sala, que também está representando e é diretor do Hospital de Campanha, que também está no combate ao Covid-19 neste momento. Logo em seguida, nosso coronel João Alberto, falando um pouquinho sobre a questão da segurança pública e também quais são os atos que têm sido abordados da sociedade que não está cumprindo o isolamento. Em seguida, ouviremos o doutor Marcos Henrique Caetano do Nascimento, que participa conosco pelo Zoom, representando a Defensoria Pública do Estado e depois a Rua do Campos, do Conselho Municipal de Saúde. Agora sim, vou chamar para que possa fazer o uso da palavra Fabiana Araújo, dando um relato completo de como a cidade se encontra nesse momento. Por favor, Fabiana, e muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos, a todos os presentes, a todos que nos acompanham remotamente. A gente aprendeu bastante com a pandemia e essa oportunidade de nos reunir remotamente é uma lição positiva de tudo isso. Agradeço a iniciativa da vereadora Tainara, em nome da secretária Eliana Naim. E sempre dizer que é um assunto que muita gente está cansada de ouvir, e, infelizmente, a gente tem a dizer que a gente vai precisar falar dele por muito tempo. Só para a gente fazer uma retrospectiva breve do que a gente viveu, a gente lembra que, no dia 31 de março, a gente teve as primeiras confirmações laboratoriais da COVID-19 em Araraquara, e, até o dia 31 de dezembro, a gente tinha confirmado 8.327 casos, 94 óbitos. Foram longos meses de luta. A proposta da Secretaria da Saúde sempre foi ouvir os especialistas, os técnicos da própria secretaria, sempre buscar apoio. Foi uma luta incansável, no ano de 2020, para conseguir essas parcerias. O nosso objetivo sempre foi preservar a vida. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer à população, que muito, muito colaborou, sendo solidária, porque a gente viu pessoas perdendo emprego. Isso era uma angústia nossa da saúde, sem dúvida, que a gente conseguiu compartilhar com o governo, o executivo e também com a população. Então, todas as manifestações, no sentido de solidariedade, sempre foram muito bem-vindas. E agradecer também aos que foram solidários, aos profissionais de saúde. A gente sempre agradece aos profissionais de saúde. Então, eles, em primeiro lugar, toda a equipe de saúde da rede pública e privada que têm participado nessa luta. E o que acontece nesses primeiros 49 dias de 2021 é que, hoje, a gente já tem 12.802 casos. Isso representa um incremento... São 73% de casos a mais nesse ano do que a gente teve no ano todinho de 2020. E, agora, com 162 óbitos, a gente já confirmou mais da metade de óbitos que a gente confirmou o ano passado todinho. A nossa curva... Todos os esforços no sentido de achatar a curva demandaram, sim, da nossa economia, dos outros setores, da nossa sociedade. Sempre que a gente conseguiu acolher essas demandas, a gente sempre pôde conversar com a sociedade de uma forma bem transparente. Esse é um dos nossos objetivos também. Então, lembrar que todo esse nosso esforço conseguiu atingir um pico de transmissão no mês de agosto. A nossa curva apresentou uma leve queda. Naquela época, a gente conhecia muito pouco da doença e, hoje, eu afirmo, a gente continua conhecendo muito pouco da doença. Então, acreditava-se ainda, naquela época, que a gente poderia alcançar uma imunidade de rebanho. Então, fechar totalmente as fronteiras, fechar os locais... Para Araraquara é uma coisa impossível, a gente depende da região. E a gente também considerava isso, que, se o vírus fosse entrando aos poucos, a gente conseguiria ter uma sociedade protegida de uma forma natural, desde que a gente garantisse a assistência ao doente e evitasse o óbito. A gente viu, com outras regiões do Brasil, que essa imunidade de rebanho não veio. Então, cidades que viveram o caos, como Manaus, viveram novamente o caos, mesmo tendo várias pessoas já tendo sido contaminadas. Uma outra expectativa que tínhamos era em relação à vacina. Essa expectativa continua acesa. Lembrando que a estratégia de vacina ainda está muito incipiente. Nenhuma vacina ainda foi autorizada de forma definitiva. A produção de vacinas ainda não é suficiente para que a gente consiga vacinar todos em massa. Então, a gente não pode contar com essa estratégia para o controle da doença a curto prazo, nem a médio prazo. A vacina é importante. Estamos utilizando, e é um novo esforço esse ano nas ações de vacinação, porque a gente precisa vacinar, a gente não pode receber todo mundo no serviço, a gente quer ir em um curto período de tempo, e a gente não pode desgastar a equipe que já está tão desgastada com a assistência ao doente. Então, isso tudo é um desafio para o setor saúde. Então, a gente sabia que, nas primeiras semanas de janeiro, a gente ia ter um incremento de casos por conta das festas de final de ano. E o que a gente viveu foi um cenário muito pior do que o que a gente esperava. Locais de contaminação, principalmente sendo dentro das famílias. Hoje, a gente tem notícias de famílias que estão morrendo, mais de uma pessoa da família que está morrendo. São famílias que estão sendo destruídas por conta de tudo o que aconteceu no final do ano. Mas, hoje, a gente tem um cenário de caos, exatamente, que a gente sempre evitou falar essa palavra, porque, internamente, a gente quer se manter íntegro e dizer que a gente ainda consegue. Então, é uma palavra que a gente ainda evita usar dentro das nossas equipes, até para motivar todo mundo a continuar, porque a gente sabe que, um dia, a gente vai passar por isso, e que a gente vai vencer. Então, a gente precisa, dentro de nós, acreditar que esse cenário todo, a gente vai conseguir retomar o controle. Mas, hoje, a gente tem 100% dos leitos ocupados na rede pública e privada. Lembrando que esse 100% representa, já com uma ampliação, porque, nos últimos dias, nas últimas semanas, a rede pública e privada não mediu esforços para ampliar todos os leitos que já tinham. A gente teve que melhorar a interlocução, ainda mais com outros municípios e outras regionais. fomos muito bem acolhidos. A gente acredita que a forma como a gente acolheu esses outros municípios no ano de 2020 tenha refletido de forma positiva, mas a nossa preocupação dura 24 horas. Então, nós temos profissionais 24 horas, sempre apreensivos, se vai chegar mais alguém, porque aquele leito ainda não está disponível. E a gente divide essa preocupação com todos os profissionais de saúde. A gente sempre sente o envolvimento e acaba gerando essa tensão em todos os profissionais de saúde. Então, nesse sentido, agradeço a população que acolhe as nossas angústias e que atende aos nossos apelos. Todas as parcerias e todas as sugestões que a gente tem ouvido nesse momento, a gente tem tentado acatar e implementar dentro do município. Nesse momento, a gente tem, além da ampliação de leitos que está sendo feita no hospital de campanha e no pronto-socorro do antigo pronto-socorro do Melhado, com o fortalecimento dos leitos que já existem na UPA da Vila Xavier, a gente chegou, parece que, ao elástico máximo. Mas a gente ainda quer garantir essa assistência aos pacientes. Essa população precisa entender que tudo o que vem de sugestão gira em torno disso. Você tem que garantir assistência, mas a gente tem que trabalhar para interromper a transmissão. A nova cepa é mais transmissível? Não é mais transmissível? Ela é mais virulenta ou não? Nós temos alguns sinais que nos fizeram acreditar que sim, outros sinais que nos fizeram acreditar que não. Eu já falei que a gente não sabe ainda muito sobre a doença, porque muito se aprendeu e muito ainda a gente tem que aprender. Então, o mundo está nos mostrando que a gente tem que seguir esses dois pilares, garantir assistência e interromper a transmissão. E a gente não tem outra forma de interromper a transmissão a não ser a gente diminuir o contato entre as pessoas. Uma coisa que a gente aprendeu, a higienização dos ambientes, das superfícies, ela é muito importante. E isso a gente tem percebido que contribui talvez pouco, mas o contato pessoa a pessoa ele é muito importante na transmissão. Então, as transmissões interdomiciliares, as transmissões dentro de núcleos familiares, extra domicílio, nos locais de trabalho que não se prepararam adequadamente para esse novo cenário que a gente tem na vida, isso tem contribuído muito para a nossa transmissão. Então, quando a gente pede e apela para que a gente só saia para o essencial, é o que a gente tem ouvido de todos os parceiros, de todos os países. Hoje nós recebemos uma representante da Organização Pan-Americana de Saúde. Ela vem colocando também essa questão, essa importância. e ela usou bem uma expressão que eu queria colocar assim, a população tem que aderir ao combo das medidas protetivas, tanto as individuais quanto as coletivas. A gente tem que pensar e deixar de fazer certas coisas para a nossa segurança e para a segurança dos demais, seja da nossa família ou não. Então, é uma pandemia, é um problema de todo mundo. Todo mundo está vivenciando, algumas pessoas sendo muito mais atingidas do que outras, e o poder público precisa muito enxergar quem precisa mais. Acho que aquele princípio do SUS, que a gente, na saúde, carrega bastante da equidade, o poder público tem que tomar para ele e tentar conseguir dar mais para quem precisa mais nesse momento. Mas a solidariedade da comunidade é essencial. A gente não vai conseguir vencer isso sem a participação de todos. Não é só o governo pensando, não são só os trabalhadores se desgastando. A gente não pode perder o foco. Acho que o foco tem que ser de todos, na preservação da vida, da saúde, para a gente poder sair dessa pandemia de uma forma vitoriosa. Obrigada. Muito obrigada, Fabiana. É inspiradora a sua fala. Eu até anotei algumas questões aqui, e vou voltar a repetir, enquanto a Dani faz a higienização do púlpito, mas a nossa querida Lúcia vai poder usar daí mesmo o microfone. adesão ao combo de medidas, tanto individuais como coletivas. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Então, todos os dados que a Fabiana traz para nós, do número de contaminações de março até dezembro e agora, no começo do ano, com 48 dias, tudo isso é alarmante, tudo isso é muito sério, são dados fidedignos à realidade. Ninguém está inventando isso para te prender em casa. Então, todos aqueles que puderem fazer isolamento social, não sair, para aquilo que não for essencial, fique em casa. Agora, sem chamar para a sua fala a nossa diretora executiva da Fungota, a Lúcia Ortiz. Pode fazer a fala por aí mesmo, Lúcia, se estiver confortável, senão pode usar o púlpito também. Está funcionando o microfone? Está? Então, primeiro, boa noite. Boa noite para os colegas que estão aqui, boa noite para os funcionários da Câmara, que estão aqui ajudando a gente nessa audiência. Boa noite também a quem está nos ouvindo de forma remota. Tainara, é sempre um prazer estar partilhando de vocês, são várias audiências que a gente já fez junto. Você sempre sensível e atenta para o que está acontecendo e para a necessidade de a gente estar sempre conversando sobre fatos que são importantes para a nossa cidade. Bem, eu estou aqui representando a Fungota, porque a Fungota é quem está fazendo a gestão dos três grandes serviços de atendimento ao COVID que a gente tem na cidade de Araraquara. O polo da Vila Xavier, a unidade de retaguarda do Melhado e o hospital de campanha. Eu acho que eu optei por falar um pouquinho de cada serviço, principalmente comparando a realidade de 2000 com 2001 desses serviços, porque, como a Fabiana reforçou na fala dela, nós vivemos um 2020 e 2021 está sendo muito, muito diferente do que a gente viveu em 2020. Vamos falar um pouquinho de qual é essa mudança no polo da Vila Xavier. Então, para o pessoal ter uma percepção disso, em relação ao número de atendimentos, a gente tinha uma média de 180 atendimentos diários em 2020. No final de julho e começo de agosto, como a Fabiana falou, de 2020, quando a gente achou que tinha tido o pico da transmissão, a gente passou por uma média de 267 atendimentos diários. E a gente já achava muito. em 2021, logo no começo, por volta do décimo dia em diante, a gente já tinha uma média de atendimento de 280 a 300 atendimentos diários. Nesses últimos dias, tem girado em torno de 400 atendimentos diários. Reforçando que, nessa semana que a gente chegou a 400 atendimentos, a UPA da Vila Xavier já teve o apoio de algumas unidades básicas que tiveram o seu horário ampliado para atender COVID. Então, se a gente não tivesse tido esse apoio, com certeza, o número de atendimentos ia ser muito maior. Isso já causa uma angústia muito grande para nós, porque o polo da Vila Xavier foi ampliado no começo desse ano. Agora, ele não tem mais aonde ampliar. e a capacidade dele de acomodar as pessoas chegou no seu limite. Então, por isso que a gente pediu o apoio das unidades básicas, a gente fez essa reformulação na intenção de que aquele paciente que tem a sintomatologia mais leve procure as unidades básicas, reservando o espaço da UPA da Vila Xavier para os pacientes que têm um quadro mais grave, uma dificuldade, uma falta de ar, uma febre persistente, ou também que procurem os horários que as unidades estejam fechadas. Tudo isso para a gente tentar dar uma organizada por conta do número de atendimentos que aumentou muito. Em 2020, a maioria, teve também uma mudança da característica do atendimento. Em 2020, a maioria dos atendimentos era uma consulta, uma coleta de exames e orientação. Poucos pacientes eram em estado grave e que necessitavam de internação. Hoje, a gente sonhava e a gente fazia a tal da internação preventiva, velhos tempos. Hoje, os pacientes estão chegando já graves, numa rapidez assustadora da evolução da doença, necessitando de cuidados médicos e de enfermagem imediatos, fazendo com que, além do aumento do número de consultas que já leva um número maior de pessoas, nós tenhamos um grande número de pacientes ali internados entre aspas, mas em observação que estão necessitando já de alguma intervenção ou mesmo necessitando sair dali direto para uma internação. Em 2020, a gente trabalhava com uma média de três médicos. hoje, a gente já está tentando trabalhar com cinco médicos no horário diurno e quatro médicos no horário noturno. Mas nem sempre a gente está conseguindo, pois já estão se esgotando os profissionais médicos e de enfermagem do mercado. A gente já está com uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais para os serviços que a gente precisa ampliar para atender a população para não ter desassistência. eu chamo atenção um pouquinho em relação à internação. Talvez as pessoas que estejam um pouco fora desse nosso batidão acham que o médico pediu para internar, a internação ocorre imediatamente. A remoção do paciente é uma remoção que pelos cuidados que exige são demoradas, principalmente se o paciente está entubado. Um paciente entubado, a gente não tira do serviço, põe em uma ambulância e sai. A gente chega, muda os aparelhos, espera o paciente estabilizar, transporta, desce ele no outro serviço, espera ele estabilizar. Então, é uma transferência que se tudo correr bem demora em torno de uma hora, uma hora e meia. Então, às vezes, nós temos as vagas nos serviços hospitalares, mas devido às dificuldades dessa remoção, o encaminhamento é demorado. Muitos devem ser por suporte avançado, que é a ambulância que exige a presença dos médicos, profissional esse que está muito escasso no mercado. A gente percebe que conforme a epidemia está evoluindo, outros serviços estão sendo sobrecarregados como nós. Hoje, a gente tem dificuldade até de transporte de pacientes, porque é a UPA fazendo transferência, é o Melhado fazendo transferência, é o Hospital de Campanha fazendo transferência, os serviços privados fazendo transferência. Então, de repente, transferir pacientes de um serviço para outro, de um serviço menos complexo para um serviço mais complexo, também está sendo difícil, porque estão também sobrecarregados. Quando é paciente de menos complexidade, a transferência é mais fácil, mas quando é um paciente que exige assistência médica, essa remoção começa a se tornar mais complicado. Então, hoje, a realidade do polo da Vila Xavier é um polo que a gente colocou uma grande quantidade de profissionais, tanto os médicos de enfermagem. Temos dificuldades, sim, porque todo mundo, todo mundo não, mas muitas pessoas também estão se contaminando, então, às vezes, a gente está com a escala redondinha e, de repente, um parente de um funcionário positivo, um funcionário positivo, e aí é derrubado toda a escala. E, quando a gente procura outras pessoas, os profissionais de saúde já são poucos e os que estão já estão muito cansados, muito exaustos, porque muitos estão trabalhando com uma carga horária muito maior do que normalmente antes trabalhava. Em relação, depois, se tiver mais alguma dúvida do polo da Vila, a gente pode estar ajudando e esclarecendo. A unidade de retaguarda em emergência do melhado. A unidade do melhado é uma unidade nova que ia trabalhar com outro objetivo que não esse, mas devido à pressão do COVID, essa unidade foi aberta para ser mais um local de internação dos pacientes que positivaram para a COVID. Então, a unidade do melhado foi organizada inicialmente para a internação de pacientes que necessitam apenas de oxigênio em catéter nasal. que é aquele paciente que está menos grave. Ele está tendo uma dificuldade respiratória que é a colocação de um catéter com uma baixa quantidade de oxigênio por minuto já é suficiente para dar conforto e ser uma ferramenta para que ele possa vencer a doença. Foram organizadas nessa unidade quatro alas. A unidade tem uma capacidade total de 40 leitos. Hoje, nós estamos com 25 leitos. Desses 25 leitos, três leitos são o que a gente chama de estabilização. Leitos de estabilização são leitos que têm toda a estrutura de emergência com respirador, com tudo, porque o que a gente está observando é que a gente acumula muitos pacientes lá, pacientes esses que podem agravar rapidamente e que se agravado forem, têm que tomar medidas mais invasivas, como intubação, alguns outros procedimentos. Então, a gente tem que ter esses leitos separados para esse tipo de atendimento. Então, nós temos três leitos de estabilização e 22 de enfermaria. Nas próximas semanas, estamos trabalhando muito, a Fungô está abrindo vários processos seletivos para contratação específica para profissionais de saúde para o COVID. Se a gente conseguir fechar a escala de técnicos de enfermagem, a gente vai abrir mais dez leitos e, na primeira semana de março, a gente trabalhar para conseguir abrir mais oito leitos para completar esses 40 leitos para pacientes de baixa complexidade. Essa unidade, a gente tem duas dificuldades. A primeira dificuldade é estabilizar a rede de oxigênio, a gente comprou uma usina de oxigênio que está para chegar e conseguir também RH necessário. O COVID, ele não veio para desafiar só para a saúde, ele está desafiando vários setores, educação, segurança. Para vocês terem uma ideia, os próprios serviços de engenharia que fazem planejamento hospitalar estão revendo todos os seus projetos depois do COVID. o dimensionamento de oxigênio em uma unidade hospitalar não é feito da cabeça. Tem uma norma da ABNT que define qual é o recurso de oxigênio que um hospital tem que ter de acordo com o número de leitos e as características dele. Só que, o que veio? Um hospital antes do COVID, ele tinha várias realidades. hoje, pelo número de pacientes, o que está acontecendo? As unidades hospitalares estão virando só COVID. Paciente COVID significa que todos os pacientes fazem uso de oxigênio. Então, mesmo que a gente tenha a quantidade de oxigênio que a gente precisa, que tenha torpedos, que tenha usina, o termo que eu aprendi, a bitola dos canos de oxigênio, eles não têm uma espessura que permite passar toda a quantidade de oxigênio por minuto que precisa passar para alimentar tantos pacientes com uso de oxigênio. Então, quando a gente fala que nós estamos trabalhando para estabilizar a rede de oxigênio, não é que falta oxigênio, não tem falta de oxigênio, mas a gente readequar a estrutura dessas unidades para poder transportar todo esse oxigênio lá do reservatório, lá da usina, até o paciente. E a outra coisa do melhado que a gente está tendo realmente é a dificuldade de profissionais. Alguns pacientes permanecem aqui na unidade do melhado e melhoram e recebem alta, ou quando a doença se progride, exige mais cuidados, o paciente é transferido para o hospital de campanha ou para uma unidade hospitalar, um outro hospital, dependendo do quadro dele. Então, o hospital, a unidade do melhado é mais uma unidade realmente de estabilizar o paciente. O paciente qual? O paciente de baixa complexidade, aquele que usa, que tem uma dependência pequena de oxigênio. Novamente, como eu citei, a gente vivia um período que a gente fazia internação preventiva. hoje isso não é mais possível. E todos os que se encontram no melhado são pacientes que têm um quadro que necessita de cuidados médicos e de enfermagem. E muitos pacientes que chegam no melhado ficam por pouco tempo porque rapidamente eles agravam e aí precisam ir para o hospital de campanha ou para outra unidade. Hospital de solidariedade, como é o nome, hospital de campanha, como a gente fala no dia a dia. Ele é um hospital que foi organizado com 51 leitos, sendo 31 de enfermaria e 20 de suporte ventilatório. Mas devido à rede de gases, hoje só podemos funcionar com 41 leitos, sendo 31 leitos de enfermaria e 10 de suporte ventilatório. Estamos adquirindo uma nova usina que vai permitir mantermos os atuais 51 e ampliar em mais 20 leitos, ficando com 41 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI. Novamente, reforça a questão do oxigênio. Quando eles fizeram o projeto para o hospital de campanha, na paciente de enfermaria, eles pensavam que era um paciente que ia usar 5 litros por minuto. O que acontece? Tudo bem que a gente também evoluiu muito no atendimento, mas são pacientes que usam máscaras, usam alguns instrumentos que a gente tem para ajudar na ventilação que consomem muito mais do que isso. Consome 15, dependendo do equipamento, consome até mais porque escapa, você perde bastante oxigênio. Então, com isso que aconteceu, a rede não consegue ter a pressão que precisa para todos esses equipamentos funcionarem. Então, tem oxigênio, tem usina, tem tudo, mas não consegue ter essa pressão. nós enfermeiras estamos virando mestres em usina de oxigênio. Até um tempo atrás a gente não sabia o que é isso. Hoje o hospital de campanha já está com duas usinas e a gente vai comprar uma usina, está alugando uma usina muito maior, porque a cidade de Araraquara precisa desses leitos do hospital de campanha. O grande desafio aqui, mais do que os respiradores que eram no começo da pandemia, hoje respirador não é um grande problema, é o recurso humano. De repente, médico de UTI, Araraquara tinha 10 leitos de UTI na Santa Casa, uns 15 no Hospital São Paulo, mais um pouquinho no São Francisco e tinha um grupo de médicos e tinha também o Hospital Estadual. De repente, o que aconteceu? O número de leitos de UTI aumentou muito, volta a reforçar o que a Fabiana falou, a gente está usando um número que a gente fala 100% de ocupação, mas 100% de ocupação, gente, de um número muito aumentado do que era ofertado no ano passado. Então, o que acontece? O médico intensivista, gente, uma equipe de enfermagem experiente em trabalhar com paciente grave, que é o paciente com COVID que está numa UTI, esse profissional é um profissional que tem muito pouco no mercado. Então, a grande dificuldade nossa hoje no hospital de campanha para a gente atingir o nosso limite de atendimento, de leitos que vão estar montados lá, não é o oxigênio, porque o oxigênio você espera um pouco, chega uma usina mais potente, mas o nosso desafio é o profissional. Não é só em número, mas também é em qualidade. é um profissional extremamente qualificado, extremamente especializado. Não tenho dúvida que o hospital de campanha, ele assumiu um papel muito importante na regulação dos leitos para Araraquara e micro região. Mas sempre precisaremos do apoio das UTIs permanentes dos hospitais terciários, que estarão sendo ampliados também em Araraquara e região. Então, o hospital de campanha veio, mas ele não tem leitos de UTI, ele tem leitos de suporte ventilatório. Qual que é a diferença que nós fazemos? O leito de suporte ventilatório, ele está preparado para tratar a questão respiratória do COVID. Como a Fabiana disse, a gente sabe pouco dessa doença e estamos aprendendo a cada dia. O que a gente está aprendendo é que ela traz algumas complicações para o paciente que exigem outros recursos que precisa de uma UTI de um hospital permanente. Então, por isso que nós que trabalhamos na organização da rede de assistência enfatizamos, temos que aumentar leito no hospital de campanha, vamos aumentar leito de suporte ventilatório? Sim, porque muitos pacientes param na gente, mas precisa também aumentar o número de leitos de UTI, UTIs permanentes como a gente chama, porque o hospital de campanha não tem toda a retaguarda de diagnóstico e de exames que tem um hospital terciário. Penso que a gente está vivendo um momento muito delicado, mas eu não posso concluir minha fala, que já estou concluindo, sem agradecer a todos os profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento ao coronavírus. Estamos trabalhando há quase um ano nessa tarefa, ainda que exaustos, fisicamente e emocionalmente, temos que perseverar e ultrapassar nossos limites, pois nesse momento somos fundamentais para evitar mais mortes. Nós, profissionais de saúde, a gente, a nossa vida se resume em pegar pessoas que estão muito doentes e eles vão permanecendo com a gente nas nossas unidades hospitalares e a grande maioria melhora. o que nos angustia e o que nos destrói é uma palavra muito forte, mas que judia muito da gente é o paciente entra falando e a gente vai vendo, vai vendo a pessoa piorar, 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 piorar. Isso não é uma, não é duas, são várias pessoas. Isso é muito, muito difícil. outra coisa é que nós somos gente, nós também temos família, nós também temos pai, alguns têm filhos, então é o que a Fabiana falou, a transmissão hoje é muito importante dentro das casas e o que a gente está vendo, que está ajudando muito da gente é a gente ligar e avisar para um filho que já perdeu a mãe e que perdeu o pai, para uma esposa que já perdeu o marido e que agora perdeu o filho. Então, é meu grande agradecimento e meu reconhecimento do que os profissionais de saúde estão aí enfrentando. Quando a epidemia chegou em março, a gente fazia muitas campanhas para valorizar, para motivar os profissionais de saúde. Eu peço e eu acho que está na hora de a gente voltar a fazer. O pessoal precisa de uma motivação, precisa de um estímulo. Isso é uma preocupação muito grande da fungota, tanto é que a gente hoje, nós temos dentro do hospital de campanha uma psicóloga que ela atua com o paciente, mas atua também com os funcionários. A gente vai trabalhar sem saber se aquele dia pode ser o dia que a gente pode se contar o nominal ou não. Então, isso é muito difícil para o pessoal. Outra coisa que judia muito da gente é a ocupação dos serviços de saúde. É muito sofrido para a equipe que está na UPA da Vila Xavier ver a UPA cheia, você trabalhar, você vai trabalhar, trabalhar, ver os pacientes ali se acumulando e a dificuldade nossa da gente tirar. No melhado, a mesma coisa, ver que o hospital está cheio, que precisa mais gente entrar e a gente fica tentando ver o que a gente consegue fazer. Então, é uma angústia, uma ansiedade que judia demais da gente. Então, em nome das centenas de profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente com coronavírus, nós estamos falando de centenas, eu peço à população de Araraquara que fiquem em casa, que não se aglomerem, mesmo que sejam com seus familiares. Mantenha o distanciamento social, usem o álcool gel e a máscara de forma correta. Se não usarmos essas ferramentas, gente, cada um de nós vamos nos contaminar. A questão, a dúvida que fica é quando e com que gravidade. Então, eu sei que é um momento difícil, hoje para nós está sendo um dia marcante por conta da positivação da Eliana, que está sendo a grande guerreira na luta contra o Covid em Araraquara, mas pela Eliana, pela população de Araraquara e por nós que amamos ser profissionais de saúde e temos orgulho da profissão que escolhemos e agora é a nossa vez de cuidar. Então, estamos aqui, a população de Araraquara pode contar com nós, pode contar com o nosso empenho, pode contar com a nossa força, pode contar com a nossa determinação, pode contar com a nossa resiliência, mas a gente precisa que vocês nos ajudem e a forma de ajudar a gente é ficando em casa, derrubando a transmissão, fazendo com que não aumente mais o número de pacientes. A rede não é elástica, ela tem limite e ela está chegando no limite dela. Se a gente não interromper a transmissão, nós vamos ter pessoas precisando de atendimento e fora dos serviços de saúde. Então, gente, agora é a hora. Boa noite, obrigada, se tiver alguma dúvida eu coloco depois. Lúcia, quero registrar o meu imenso respeito e admiração pelo trabalho que você e sua equipe desenvolve, junto a Eliana também, o compromisso e o amor pela profissão é nítido e ele é muito necessário nesse momento, porque nós vemos que se não for por amor não tem o porquê. É como você diz todo dia, ir para a linha de frente, população que nos acompanha, é saber que você vai estar o dia inteiro do seu horário de trabalho em contato com o vírus. Um vírus que pode tirar sua vida, tirar a vida do seu familiar que convive contigo em casa. Então, esse apelo final foi muito importante, muito importante, porque eu tenho visto que nós normalizamos a morte, nós estamos acostumados, o Brasil perde mais de mil brasileiros por dia, hoje em média, e está tudo bem, eu vou me aglomerar, eu vou inventar uma festa, eu só vou ali ver a minha familiar, o meu familiar, mesmo com tantos profissionais sérios e comprometidos pedindo para ficar em casa. Então, eu já faço um apelo para o pessoal da comunicação da Câmara, eu tenho certeza que vão puxar uma grande campanha de valorização dos profissionais da saúde, com certeza absoluta. Ouvir relatos, passar para a população, o que se passa em um turno de trabalho. A Lúcia traz para a gente e é verdade, você tem uma escala pronta e, de repente, alguém da família é positivado, de repente, alguém da família parte. É desesperador ver as mães araraquarenses mandando mensagens, dizendo que perderam seus filhos, essa é uma realidade, as famílias estão morrendo, várias pessoas da mesma família. E mesmo agora tendo atingido jovens, que eu sempre faço um apelo muito sério aos jovens. Os jovens não têm parado de se aglomerar. Nós não somos invencíveis, nós não somos imortais. E o pior, mesmo se fôssemos, nós somos transmissores. Nós podemos acabar ceifando a vida de alguém que não tem nada a ver com a aglomeração, que não tem nada a ver com o rolezinho. Então, este não é o momento de questionar os profissionais da saúde. Eu sempre digo, eu tenho pouquíssima capacidade para falar do que vocês estão falando. Eu não sou uma profissional da área. Por isso, eu tenho que ouvir. E a gente tem dois ouvidos e uma boca, porque é para ouvir mais e falar menos. Os ataques que os profissionais de saúde de Araraquara estão sofrendo com filmagens, com exposição, isso tem que parar. Araraquara não pode admitir mais fake news sendo disseminadas. Nós estamos aqui com profissionais sérios, capacitados, pedindo o isolamento social. Agora, então, eu vou chamar para que a gente possa ouvir o doutor Ademir, que é da diretoria técnica do Hospital de Campanha, e logo depois nós vamos ouvir também o coronel João Alberto. Por favor, doutor Ademir, pode fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Os componentes aqui da nossa mesa, aos participantes em loco, a vocês que estão em casa, queria agradecer à Tainara pelo convite, agradecer muito à Lúcia pela confiança nesse período. Rapidamente, eu sou diretor clínico da maternidade Gota de Leite há algum tempo, e o ano passado, no início desse período, a Lúcia me convidou para ser parceiro nessa, vamos dizer assim, nessa organização básica de um hospital novo, por conta dessa experiência em relação ao próprio hospital maternidade, apesar de ser uma finalidade diferente, a assistência médica tem algumas coisas parecidas, e principalmente em relação ao coronavírus, a gente ainda tinha muito pouco conhecimento, e tudo veio de uma forma muito rápida, e essa necessidade de organização, de criação de estrutura hospitalar, veio de uma forma bastante, como eu diria, até aterrorizante no início, e uma correria para que a gente pudesse tentar estar, vamos dizer, estar apto a atender de melhor forma a população. Então, antes de falar, bom, sobre o hospital, você já falou muito, mas a gente vai falar mais alguma coisa, mas antes de falar sobre isso, assim, como que eu comecei e como eu me sinto hoje? Então, lá atrás, eu comecei como, talvez eu não seja a melhor pessoa, como que vai ser, e no decorrer do andamento da doença, eu fui vendo que ninguém sabia nada, que essa doença era uma doença muito nova, eu participo do comitê científico desde que iniciou e as coisas vieram, assim, de uma forma diária, alguma coisa nova e muito, no outro dia já voltava atrás aos conhecimentos e hoje a gente tem alguma coisa já sobre a doença que está um pouquinho mais estabelecida, apesar de muita coisa como a Fabiana colocou, ser ainda desconhecida. Então, uma doença de origem viral, como outras, que tem como epidemiologia ou como a princípio pega todas as pessoas, não tem, não seleciona. Ela pode atingir qualquer pessoa, mas como característica ela tem sua, como eu diria, sua patogenia, sua maneira de aparecer que está muito vinculada à resposta que o organismo de cada um tem a esse vírus. Então, a gravidade ou não da doença, ela está muito relacionada a como que seu organismo reage à presença do vírus. O que é isso? Quem o organismo reage de forma mais agressiva ao vírus tem uma doença mais séria. O processo inflamatório, a inflamação, é uma reação que o organismo tem natural para qualquer, para se defender de qualquer agente estranho. Então, quando você enfiar um espinho na mão, você tem uma reação para tentar expulsar esse espinho. E ela, eu costumo até fazer uma comparação, essa reação ela é individual. Alguns reagem com mais dor, menos dor, mais inflamação, menos inflamação. E o coronavírus é assim. Conforme ele entra, tem um período de alguns dias que você ainda não percebe, depois começa a ter alguns sintomas, passam-se mais alguns dias, cerca de sete, oito dias, e a tendência para quem reage de forma muito intensa a ele é se agravar o quadro respiratório. Tem uns termos que chamam-se tempestade, inflamatória, que vem para algumas pessoas e para as outras não. Então, por que que o meu vizinho morreu, ou meu irmão, e eu não? O meu irmão ficou grave, eu não? Uma família de quatro pessoas, um se agrava, os outros três não, todos pegaram juntos, talvez até do mesmo contactante, porque a resposta individual é diferente, diferente a esse vírus que cada dia, vamos dizer assim, parece alguma coisa, mas cada dia tem mais coisa para você estudar. Podemos falar em pessoas de mais risco? Podemos, devemos, devemos sempre. Pessoas mais idosas, pessoas com o que a gente chama de índice massa corporal mais alto, obesidade, são pessoas que têm maior chance de agravamento sempre. Ok, mas vamos ter jovens que não são assim que vão ter? Sim, vamos ter, talvez, estamos tendo já. Isso depende exclusivamente da cepa, disso? Não, isso depende da resposta individual da pessoa. Como prever essa resposta? Imprevisível, não tem como saber. O que dá para tirar disso? Não importa se você é jovem ou se você não é, você pode ter e você pode ser um, não sortudo, nenhum azarado, que vai ter uma resposta inflamatória muito alta e ter um agravamento do quadro. Então, acho que isso é o que se conhece do vírus hoje em termos de, a gente chama de fisiopatologia, em termos de ação ou de como que é a ação dele no organismo. Então, como que eu aprendi isso? Tive que ir estudando e como todo mundo vai estudando e isso vem vindo agora a algumas conclusões um pouquinho mais sábias. Então, isso é algo que serve e até hoje é certo. Não tem como prever como vai ser a reação do seu organismo ao vírus. Mas temos que sim proteger sempre os nossos grupos de risco e isso é feito você evitando expô-los da melhor forma possível. A parte de tratamento, então vamos lá, primeiro, todo mundo já comentou aqui, todo mundo já sabe que o maior problema desse vírus é a parte respiratória, é a falta de ar. E aí, como que ela é, como que ela não é, ela tende a se agravar por volta do oitavo até o décimo primeiro dia, tende a começar a melhorar para a maioria das pessoas depois do décimo quarto dia, para alguns um pouco antes e para alguns perdura por mais tempo. O que que leva a isso? Algum problema que a pessoa tenha prévio ou essa resposta individual que às vezes é muito mais alargada do que se espera. O tratamento já foi e voltou várias vezes, já virou tema de discussão política, tema de, vamos dizer assim, como eu diria, até de tomar partido de uma ou de outra medicação. E, infelizmente, muito pouco se progrediu. Alguns progressos, sim, foram muito importantes e hoje a gente tem, e dá para dizer assim com bastante até segurança de que a Araraquara segue os protocolos mais atuais de tratamento do mundo inteiro. Então, hoje, a Fabiana citou a Rô, que é a professora da USP e representante da OPAS aqui no Brasil, que teve em Manaus quatro semanas, que vive, vamos dizer assim, vive junto com o coronavírus, e ela colocou, quando a gente esteve discutindo os nossos protocolos, que os protocolos que a gente usa é o protocolo atual e não tem muito o que fazer. Então, algumas coisas já se sabe. A partir do momento que a pessoa começa a ter a famosa falta de ar, ela se beneficia muito de corticoide, se beneficia muito, se beneficia algumas vezes do antibiótico e se beneficia muitas vezes do anticoagulante. Isso é certo. Esses tratamentos são definidos e são usados em qualquer um dos serviços de saúde hoje aqui de Araraquara. Os outros tratamentos ainda tem muito pouco sobre eles a se considerar como realmente definidores de direcionamento da evolução da doença. Cloroquina, Ivermectina, Colchicina, que veio agora, novo, como uma possibilidade, do trabalho mais atual também já não mostrou muita diferença, a vitamina D, etc. Tem tudo, tem estudos, mas nada ainda que realmente mude a evolução aparentemente. Então, para ficarem tranquilos, se precisar do atendimento, provavelmente se for na rede privada, se for na rede pública, os protocolos estão muito bem parecidos, claro, alguma coisinha a mais que usa desses medicamentos que não são ainda comprovadamente, mas tudo bem, cada um tem sua fé, não há problema nenhum em usá-los, a maioria desses que a gente não tem comprovação científica de que eles fazem bem mal também e não fazem. Então, tudo bem, cada um com a sua fé, mas intra-hospitalar, a partir do momento que entrou no atendimento hospitalar, hoje, o tratamento é muito bem definido, atualizado e é o mesmo que é feito no mundo inteiro. Perfeito. Então, do tratamento medicamentoso, alguma coisa simples, além do oxigênio que todo mundo já comentou aqui, acho que eu não vou nem me estender mais. Se tiver alguma dúvida sobre isso aí, a gente pode tentar esmiuçar, apesar de eu não ser especialista na área, mas a gente está bem se atualizando nisso. Ainda mais com a grata satisfação de conhecer essa colega, a doutora Rô, que nos trouxe essa informação a respeito de protocolo e até uma checagem dos nossos, que a gente usa na nossa rede pública. Bom, com relação ao hospital de campanha, eu acho que é algo que eu já fui e já voltei um monte de vezes em relação a ele, à estrutura e tudo. Então, lá atrás, no início, um medo, um medo, pânico geral do que a gente iria enfrentar. A correria para criar as estruturas, para tentar montar o atendimento e, como a Fabiana já falou, como a Lúcia já falou, o corona veio o ano passado de uma forma, vamos dizer assim, na nossa região aqui, de uma forma passível de controle de leitos, de passível de internação precoce, de passível de tempo suficiente para estruturar um pouco mais os leitos intra-santa-casa, dentro do hospital de Américo e até mesmo dentro do campanha, da gente poder estar preparando para receber os pacientes que não vieram de forma tão intensa como vieram agora. Então, chegou até no final do ano, teve aquele pico em agosto e a gente chegou a pensar, será que nós vamos utilizar essa estrutura toda? Como que vai ser isso? E aí, no começo do ano, agora, a gente foi pego de uma forma assim, bem abrupta, com a utilização e adequação do hospital de uma forma que acho que nem eu acreditava que a gente ia precisar fazer. Com permanência de pacientes entubados por vários dias, como a Lúcia já falou, não é o objetivo do hospital ter pacientes entubados lá dentro por longo prazo, em vista das complicações que eles podem apresentar e necessitar de hospital terciário. E da enfermaria lotada, já desde janeiro, do início de janeiro, não sei dizer exato, mas lotada, com 31 leitos, cheios e com pacientes que antes eram de uma complexidade menor e hoje, com mais da metade da enfermaria, usando oxigênio, às vezes com máscara de alta concentração. Então, a correria nesse período do hospital de campanha, nesse início de ano, foi muito grande e a gente teve que buscar, além das equipes assistenciais de plantão, que não é fácil, são pelo menos três médicos de plantão diurnos e dois noturnos, mas, os médicos que vão passar visita diariamente e discutir caso a caso, tentar melhorar, otimizar o tratamento, iniciar um antibiótico para aquele paciente que precisa. E isso tem sido aí, nesse janeiro e nesse fevereiro, tem sido a luta diária. De três semanas atrás, a gente teve uma situação caótica de muitos pacientes entubados rapidamente, ainda com os leitos de UTI dos hospitais ainda não ampliados e o hospital de campanha tendo que receber vários pacientes entubados, como ainda tem hoje, dentre os dez leitos de UTI funcionantes, sempre metade deles, geralmente, com pacientes no tubo, esperando uma vaga em um hospital para ser transferido. Então, hoje, a sensação que eu tenho é que a gente, assim, vem se superando, principalmente em termos de hospital de campanha. Eu diria que, hoje, a estrutura, eu me sinto confortável em dizer que a estrutura, apesar de precisar muito ainda, ela está próxima do que seria, vamos dizer assim, o adequado ou o melhor, vamos dizer assim, conta com fisioterapeuta, tempo integral, conta com profissionais de enfermagem que foram se especializando nesse ano. Então, esse ano passado, talvez, também, não ser um ano tão agitado, permitiu que a gente conseguisse ter um grupo de médicos que abraçou a causa do hospital e vem trabalhando lá e, hoje, eles são, vamos dizer assim, muito competentes na assistência. Não vou me estender mais, eu acho que eu vou ficar muito mais para, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais técnica. agradecer a todo mundo por poder participar e complementar que, se houve, em algum momento, a dúvida de que precisaria realmente de um controle de transmissão com afastamento, com diminuir a possibilidade de contaminação, é agora. a gente buscou isso o tempo todo e, nesse momento, a gente precisa, mais do que nunca, que se faça esse, eu não gosto do termo isolamento, que se faça essa educação para controle da doença. Então, a educação de evitar a transmissão ficando em casa, evitando as aglomerações, fazendo todo esse combo, bonita palavra, de atitudes para a gente poder estar trabalhando nisso. Se a gente conseguir fazer esses controles, quem trabalha com isso, como a doutora Rô, acha que a gente vai ter possibilidade de um panorama melhor em algum tempo. não dá para se falar tempo exato, mas mês, mês e meio. Se a gente não fizer, talvez a gente tenha uma dificuldade, como todo mundo está temendo aqui, de não conseguir esticar mais a rede e não conseguir abraçar todos os que precisam da assistência. Então, mais uma vez, agradeço e, principalmente, agradecer aos colegas. A Lúcia já agradeceu, mas os colegas realmente têm se superado muito, tanto os técnicos, os faxineiros, todos os que trabalham na parte hospitalar e a gente vê assim como dá até um ânimo, que a pessoa está ali todo dia lidando com o Covid todo dia e a impressão que você tem é que ela está trabalhando com o maior carinho, com a maior atenção com o paciente e já, vamos dizer assim, se tornou algo que ela lida até, vamos dizer assim, até sem medo de, com cuidado, com tudo, mas com o medo que já no início permeava muito, hoje diminuiu. As pessoas realmente estão se dedicando de uma forma bem importante, que isso continue e a gente continue contando com essas pessoas e com a população. Obrigado, agradeço pela disposição. Obrigada, doutor Ademir, importantíssima a tua fala e agradecer, sobretudo, as contribuições que tem feito para nós, enquanto diretor lá do Hospital de Campanha. A gente agradece imensamente o seu trabalho. Agora, chamar, após a higienização ali do espaço, a gente quer muito ouvir o Coronel João Alberto para saber como têm sido as ocorrências, as denúncias, como a Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública tem agido diante do Covid-19. Então, por favor, Coronel João Alberto, muito obrigada pela sua presença. Também pode fazer o uso da palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos presentes, a vereadora Tainara, parabenizá-la por essa iniciativa tão importante e pertinente no momento que nós estamos vivenciando. Queria cumprimentar aqui a Lúcia Ortiz, batalhadora, que tem convivido todos esses anos a Fabiana, a doutora Ademir, profissionais da área da saúde que têm se dedicado e têm contribuído muito para que nós tenhamos um controle da pandemia aqui no município de Araraquara. Bom, iniciou a minha fala e eu gostaria de fazer todo um cronograma, voltar um pouquinho no tempo. Nós, em março de 2020, o mundo foi surpreendido com essa pandemia e ninguém estava preparado. A saúde também tinha pouco conhecimento para lidar com essa questão da transmissão da Covid-19. E, em março, eu lembro que a única coisa que nós sabíamos naquele momento é que nós não tínhamos uma vacina para conter a proliferação dele, mas nós sabíamos que o distanciamento, a não aglomeração de pessoas, ela contribuía para que a gente pudesse fazer o controle da curva de contaminação. Então, os primeiros decretos, lembro, logo em março, o prefeito Edinho reuniu toda a equipe de secretariado e editou o primeiro decreto que continha regras restritivas a algumas atividades que propiciavam o surgimento das aglomerações. E, a partir daí, é que nós entramos, mas entramos também decorrentes de um decreto municipal que continha restrições de algumas atividades, mas também surgido de conhecimento científico, que é a única coisa que se tem e até hoje não se tem ainda. Outro mecanismo a não ser a vacina e nós não dispomos ainda da vacina, para conter a transmissão. Então, a partir daí, a fiscalização teve que começar a aprender também a lidar com essas questões. Eu lembro que naquele momento, em março, todo mundo estava assombrado, todo mundo com medo, então, espontaneamente, as pessoas não iam para as ruas. Então, o nosso decreto foi até fácil de cumprir. As pessoas estavam muito conscientes, temerosas, todo mundo em casa. Eu falei, poxa, bacana, a gente vai vencer isso aí de forma unida. E, a partir daí, eu vi que tudo começou a mudar. As pessoas começaram, conforme, acho que foi dito até pela Lúcia, fake news, falando coisas inverídicas, propagando isso nas redes sociais. e o comportamento da população, ele foi se alterando, ele foi mudando aos poucos. E nós já não tínhamos mais aquela compreensão, aquela adesão, e mesmo assim, nós tínhamos que lidar e fiscalizar o distanciamento das pessoas, não permitir que houvesse aglomeração, porque nós ainda tínhamos ciência de que a única forma de controlar era através do isolamento, do distanciamento, da não aglomeração. E esse é o grande desafio que se tornou a fiscalização. As pessoas cada vez mais reticentes, muitas por ignorância, por não terem conhecimento do que é realmente, o que é, o que é, o que representa essa doença, essa pandemia, não só no nosso município, mas no Brasil e no mundo. E nós temos vivenciado durante todo esse ano essa dificuldade que é convencer as pessoas de que elas não podem descumprir algumas atividades restritas, não é porque ela vai ser multada, não é porque ela vai ser autuada, mas é porque é uma questão de consciência, de amor ao próximo, de empatia, de solidariedade. E não é isso que nós estamos vendo. Nós compreendemos hoje, ainda mais, nesse momento grave que nós estamos passando, as dificuldades econômicas por que passam alguns setores, o desemprego, isso tudo é perfeitamente compreensível. Mas esse momento é de união, esse momento é de preservação de vidas. isso é o que importa. E eu, então, me reportando lá atrás, então é isso que tem motivado todas as ações do município ao editar os decretos sucessivos de restrição de algumas atividades, até mesmo em nome da saúde pública, restringir o direito individual das pessoas. Existem mecanismos legais que permitem que o município, isso já foi sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o município, ele pode fazer as restrições individuais em nome do interesse maior, o interesse coletivo, que é a saúde pública. Então, nós temos exercido essa missão difícil, num primeiro momento nós contávamos com a Guarda Civil Municipal, mas é óbvio, além das atividades que ela teria que exercer para cumprir as restrições do decreto, ela tem as atividades normais dela. Então, Araraquara foi um dos primeiros municípios do Estado de São Paulo, acho que é talvez até mesmo do Brasil, nós nos antecipamos, e criamos uma força-tarefa, vendo a dificuldade que seria só da Guarda, só da Polícia Militar para poder atuar. Então, nós tivemos que contar com a força-tarefa de outros fiscais que também acumulam as suas funções, e hoje nós temos os fiscais das Vigilâncias Sanitárias, Vigilância Epidemiológica, fiscais do PROCON, fiscais do Setor de Posturas, agentes de Fiscalização de Trânsito, todos eles voltados para o cumprimento das regras definidas pelo decreto municipal que estabeleceu o estado de calamidade pública no nosso município. E é assim que nós temos feito, com união de esforços, com toda dificuldade, porque, como eu disse, as ocorrências próprias de cada setor da fiscalização, elas não pararam. E ainda nós tivemos agora a incumbência de fazer com que as pessoas cumpram o decreto de calamidade pública, que cumpram as restrições. E quanto mais você regra, mais difícil é para a fiscalização, e é muito mais também difícil você fazer com que as pessoas compreendam a importância daquela restrição. Então, hoje não é comum, vários, alguns vereadores, mas, coronel, tem uma aglomeração, tem uma festa clandestina, e aí eles foram, a gente começou a aperfeiçoar a fiscalização, começamos a controlar as redes sociais, aí eles usam outras maneiras, não divulgam mais os locais. então nós temos que fazer um serviço de inteligência. Enfim, a dificuldade é enorme para você descobrir onde estão acontecendo essas festas, essas aglomerações, fiscalizar o cumprimento das regras por parte daqueles estabelecimentos que podem funcionar, mas estão regrados. Muitos, com o passar do tempo, também acabam, por vários motivos, acabam descumprindo as regras, e aí nós tivemos que definir mecanismos legais para isso. A própria Câmara Municipal, ano passado, nos ajudou muito, o projeto de lei enviado pelo Executivo, colocando penalidades mais gravosas para que as pessoas pudessem ficar inibidas do cometimento dessas irregularidades. Então nós temos multas pesadas hoje para o comerciante, vai lá de 100, sem o FM, 6 mil reais, pode chegar até o triplo, o quádruplo, temos multa hoje para a pessoa física que descumpre. Nós já chegamos hoje, Tainara, certamente, se não chegamos, estamos próximos dela, mais de 15 mil intervenções, só dos telefones 153 da Guarda Municipal e a ouvidoria do nosso município. Muitas resolvidas por telefone, muitas indo até o local, muitas transformadas em multas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Agora, com o agravamento de medidas mais rígidas, recentemente, nós estamos, não estamos ainda em lockdown, mas estamos com medidas mais rigorosas, mais rígidas, por duas semanas. nós já fizemos vários bloqueios na nossa cidade com o objetivo de conscientizar as pessoas e mostrar a ela a necessidade, nesse momento, de que ela tem que ficar em casa, que ela não pode circular. A situação na pandêmica da nossa cidade é gravíssima, foi mostrado aqui pelos profissionais da saúde que mais as pessoas têm que ter de informação para decidir que ela tem que ficar em casa. Isso que não dá para compreender. Então, nós percebemos na segunda-feira que houve, sim, uma grande adesão da população. Na terça, um pouco, hoje já começou a diminuir e a gente já está vendo que as pessoas, com o passar dos dias, elas não conseguem respeitar as regras que foram determinadas por questões de saúde. Então, é uma dificuldade muito grande. Nós fizemos, de segunda até agora, nós abordamos quase 2 mil veículos na nossa cidade, em vários pontos de bloqueio do nosso município, anotando nome, endereço, CPF, orientando a pessoa, olha, o senhor não poderia estar na rua, na próxima, o senhor vai ser multado. Ou seja, percebemos também muitas pessoas conscientes, falando, é isso mesmo, tem que fazer isso, nós temos que ficar em casa, eu só estou saindo por uma atividade essencial. Mas tem muitas pessoas ainda descumprindo as regras. Isso não pode acontecer. Eu volto a repetir, as pessoas, elas têm que ter a consciência e não o temor de ser multado, de sentir o peso da fiscalização. Ela tem que, primeiro, ser solidária, ela tem que ter compaixão para o próximo nesse momento. É isso que eu imploro, isso que eu estou vendo nas reuniões festivas que a gente às vezes surpreende aos finais de semana, pessoas totalmente aglomeradas, sem máscara, fazendo uso de bebida alcoólica e depois, como já foi dito aqui pelos profissionais da saúde, essas pessoas vão contaminar um ente querido que pode não ter a mesma sorte, conforme falou o doutor Ademir, essa pessoa pode agravar por um quadro mais grave até a morte. É isso que as pessoas têm que entender e é isso que nós estamos tentando combater dificilmente. É uma, eu digo, é uma missão difícil, também, talvez não tanto quanto os profissionais da saúde, mas os profissionais da área de segurança também estão estafados. A guarda trabalha 24 horas por dia. Os fiscais, os agentes de fiscalização de trânsito, todos eles estão envolvidos e lidando com essas situações. Já tivemos embates de pessoas recalcitrantes que você tem que prender e levar para a delegacia de polícia é um absurdo. Então, é isso, eu acho que nós temos, assim, trabalhado sempre aqui em Araraquara, o norte do trabalho, da saúde e da fiscalização, sempre foi pautada pela ciência, isso é importante que fique bem claro. Então, todas as ações, eu faço parte do comitê de contingência e vejo a responsabilidade do comitê científico que sempre nos orienta a adotar as medidas adequadas para o decreto municipal que restringe as atividades individuais e coletivas e comerciais do nosso município. Então, eu vejo a seriedade e nós precisamos ter nesse momento, mais do que nunca, a união de esforços de todos os setores da nossa sociedade. Mesmo daqueles setores que hoje estão sendo um pouco mais penalizados, eu falo dos setores econômicos, mas tem que compreender a gravidade do momento e colaborar com o poder público, porque o objetivo central de todos nós aqui é salvar vidas. Esse é o meu apelo enquanto responsável pela fiscalização e com números que eu disse, bastante elevados no que diz respeito à questão da fiscalização e do cumprimento das regras no nosso município. Fico à disposição também para a eventual pergunta. Muito obrigado. Obrigada, coronel. É sempre uma alegria ver o ser humano que nós temos à frente da Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Muito obrigada pela contribuição, pelo relato verdadeiro, agora eu vou convidar para fazer o uso da palavra nosso estimado defensor público, doutor Marcos, sempre na linha de frente dos debates mais importantes dos direitos humanos na nossa cidade. Agradecer imensamente a participação e passar a fala para você, doutor Marcos. Muito obrigada pela presença. Obrigada. 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 São os trâmites da tecnologia, né? Sempre dá... O telefone aqui não está. Está desconectado. Eu desconectei, mas é que não está no meu... Agora estão me ouvindo? Agora sim? Tá, obrigado. Boa noite a todas e todos novamente. Agora sim, Tainara? Sim. Eu gostaria de, em nome da Defensoria Pública, agradecer pelo convite e enaltecer, vereadora Tainara, essa iniciativa. Gostaria também de estender os nossos cumprimentos à doutora Fabiana, à doutora Lúcia Ortiz, ao doutor Ademir, coronel João Aberto e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. A situação não está legal o áudio? Ok. A situação em nosso município, eu creio, ela é crítica, mas nós poderíamos estar numa situação pior. E mais, é assustador que tudo isso esteja acontecendo numa cidade como Araraquara, que vinha não só fazendo a lição de casa, mas em muitos aspectos, antecipando-se em muitas questões, como a testagem em massa, a internação preventiva, os hospitais de campanha. Então, como cidadão, eu torço para que tudo isso não seja um macabro prenúncio do que podemos viver em escala estadual e nacional nas próximas semanas. Mas também confio, acredito, que as medidas que vêm sendo tomadas serão eficazes e quiçá contribuirão para modelos paradigmáticos. Em momentos assim, é imprescindível a oitiva, a escuta empática, como disse o coronel João Alberto, a compaixão, por que não? E além dos especialistas das áreas, nós, enquanto servidores públicos, também desenvolvermos formas mais eficazes e qualitativas para a gente ouvir a população. E nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que a Defensoria Pública nunca parou de funcionar, o que houve e vem havendo é uma alteração no fluxo dos atendimentos, houve uma intensificação do atendimento virtual, houve momentos de um modelo misto com a retomada gradual dos atendimentos presenciais, mas, retrocedemos devido a esse atual contexto, no momento estamos com atendimentos exclusivamente remotos por meio do agendamento no site, no telefone 0800 e e-mail. Estamos numa fase de adaptação à Defensoria como um todo e creio que os demais atores do sistema de justiça também estejam e, no momento, nós estamos levando mais tempo no atendimento virtual para atender um contingente menor da população. E no que estamos conseguindo ouvir e prestar esse atendimento à população, as já conhecidas estatísticas que vimos na Ásia e depois na Europa e agora está sendo, vem sendo confirmado aqui, conosco, o aumento no número de divórcios, alcoolismo, violência doméstica e familiar e aquilo que a OMS vem defendendo como o mais devastador dos efeitos da pandemia que é o aumento dos problemas no campo da saúde mental e eu destaco aqui a ansiedade, a depressão, insônia, desestabilização emocional, ideação suicida e por aí vai. E, Tainara, a nossa angústia enquanto servidores públicos é que nós sabemos pela queda estatística na entrada de demandas objetivamente aferível não vem chegando tudo que deveria chegar. Nós sabemos que esses problemas continuam, mas pioraram e não vem chegando tudo, daí a nossa angústia. Então, a nossa necessidade e o que a gente mais almeja nesse momento é a volta do atendimento presencial, mas nós estamos em compasso de espera pela vacinação porque temos todos os jurisdicionados, os usuários do serviço da defensoria que não podem se aglomerar nem no transporte público, nem no atendimento ali do prédio da defensoria pública. Temos pessoas na nossa equipe também em situação de risco, então é preciso esse olhar. Agora, o que fazer até lá? É preciso uma otimização no viés preventivo, na necessidade de prepararmos as equipes no sentido do acolhimento e do cuidado, na perspectiva de cuidar do cuidador. E eu faço aqui, Tainara, um paralelo com o que a gente vem assistindo na educação. Não adianta a gente alocar todos os alunos para a retomada presencial sem fazer um trabalho prévio com as equipes, professores, funcionários, cuidar do cuidador. E quando vierem os alunos, uma semana de acolhimento também com eles, após um ano dentro de casa, principalmente crianças, adolescentes, para depois chegar no conteúdo. E eu faço esse paralelo, essa analogia, porque eu creio que no sistema de justiça, também é preciso que estejamos todos ativos, atentos na escuta e no atendimento à população, e ao mesmo tempo prontos para fazer, primeiro, esse trabalho prévio de preparação das equipes, para que quando vierem para os atendimentos presenciais, que a gente faça esse mesmo acolhimento e cuidado com a população nesses atendimentos presenciais, para não nos limitarmos, Tainara, a despejar demandas no judiciário. É preciso desenvolvermos e aprimorarmos um atendimento mais humanizado, espaços de escuta, de identificação de demandas, para acolher não só a questão jurídica, mas também os sentimentos, as aflições humanas que estão agudizadas nesse atual contexto. E eu ressalto a necessidade de uma articulação e de cobrança social pela vacinação em massa, e que as prioridades de filas sejam efetivamente cumpridas. Creio que, sem uma mobilização, sem a pressão popular, muitos dos governantes podem ficar confortáveis em não efetivar a política da vacinação. Ressalto também um foco em nossa comunicação, de todos os setores envolvidos. Estratégias para solucionar dúvidas com rapidez, combate à desinformação e fake news, publicização mais eficaz das decisões políticas fundamentais, e canais de denúncia e interlocução com a sociedade mais proativos e ágeis, que a população saiba que tenha na mão para poder exercer a sua cidadania com mais proatividade e de maneira mais ativa. E, por fim, o nosso respeito, solidariedade e profunda admiração pelo comprometimento e intensa dedicação dos profissionais de saúde e nossos sentimentos por todas as famílias em sofrimento nesse momento, nossa especial mensagem para a Eliana, não só que ela e todas as demais pessoas internadas consigam vencer esse desafio. E da parte da defensoria e a nossa missão de contribuir para o acesso à justiça, seguimos ao inteiro dispor da população e estamos aqui também para ouvir as eventuais dúvidas. Muito obrigado desde já. Muito obrigada, doutor Marcos. É sempre um prazer imenso ouvi-lo. Sempre um prazer. a sua disponibilidade em esclarecer, estar com a população é impressionante. É isso que não nos deixa com um sentimento de ausência do Poder Judiciário. É muito importante contar sempre com a tua presença por aqui. Agradecer aos compartilhamentos da nossa audiência pública. O Chico me informou que nós temos diversos compartilhamentos, muito envolvimento da população. Então, logo agora, passar, então, já ouvimos os nossos representantes do Poder Executivo, estou aqui representando o Legislativo, também temos o Judiciário na pessoa do doutor Marcos e agora ouvir o representante da Sociedade Civil, o Haroldo, representando aí o Conselho Municipal de Saúde. Haroldo, muito obrigada pela tua presença, obrigada pela disponibilidade, quinta-feira, 20 para as 9, está aqui conosco discutindo saúde pública com um fundo maravilhoso do SUS. Por favor, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Tainara. Eu fico muito emocionado escutando as falas de pessoas que a gente convive enquanto conselheiro. Eu sou o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Aracora e várias reuniões são feitas online agora por conta da pandemia e várias delas, duas pessoas que estão aqui hoje, a Lúcia, que é secretária do Conselho, e a Fabiana, que sempre quando a gente chama ela está sempre presente, solicita ali e nos explicando a gravidade dessa situação. O Conselho Municipal de Saúde representa o controle social, nós somos em 32 conselheiros que têm os usuários, a nossa querida secretária também faz parte e aqui já mando o meu abraço, fiquei muito triste com a notícia também, prestadores de serviços e profissionais de saúde. Bom, desde o começo da pandemia o Conselho vem fazendo um trabalho de publicidade, informar a população, de estar orientando para que o povo respeite todas as orientações sanitárias. então, como foi bem dito pelo coronel, lá no ano passado, no início, todo mundo ficou apavorado, o que é isso? Era apenas um rumor, né? Era alguma coisa que estava vindo da Europa, da Ásia, que nós estávamos aqui aguardando e eu ia dormir às três horas da manhã recebendo telefonemas, né? Como é que vai ficar? Já tem algum contaminado? Haroldo, já morreu alguém? É verdade? É isso? É aquilo? Bom, e hoje nós estamos nessa situação. Qual é a grande diferença de lá e do momento atual? Lá nós esperávamos o vírus e a Fabiana em muitas lives ela falava estamos numa transmissão, estamos vivendo um período de transmissão e hoje o vírus já está aqui, seja a cepa do ano passado, seja a nova cepa, né? E hoje o que preocupa o conselho, além do isolamento social, é o estrangulamento do serviço de saúde. Quando se fala 100% de utilização de UTI, 100% de enfermaria, e já foi dito por um médico da Unimed que esses 100% não são os do ano passado. Em relação ao ano passado, o número de leitos aumentou, então você pode considerar, vou até plagiar aqui a fala do doutor, 400% de UTI e enfermaria. Temos agora um alento para a região, mas é muito paliativo, porque, como todos observaram, essa doença ainda é muito desconhecida, e a velocidade de transmissão é fantástica, a gente discute alguma coisa, hoje, amanhã já mudou, já tem uma outra variante, já tem um outro quadro mais grave, então, realmente, alguém falou que deveria-se ter uma pedagogia na população, acho que a população, principalmente os jovens, precisa entender que eles não são os únicos, nós temos os idosos, temos os que sofrem de comorbidades, e vocês transmitem a doença, vocês podem não sentir nada, mas, também, se você precisar, daqui a pouco, de uma internação, por qualquer questão que não seja o corona, se o nosso serviço de saúde continuar do jeito que está, vai ser difícil também. Então, qual é o papel do conselho neste momento? Está discutindo ações, avaliando e apoiando as decisões da Secretaria de Saúde, da Secretaria e da Gestão, ontem mesmo foi feita uma enquete em relação a favorável ao lockdown, na próxima reunião ordinária estaremos discutindo o lockdown, e aqui eu quero enaltecer os servidores, os funcionários da saúde e da educação, todos os servidores públicos, todos que têm um envolvimento com o público, como disse o doutor Marcos, mas principalmente ao nosso sistema único de saúde. Eu escuto muita coisa que não faz muito sentido, e a população precisa realmente conhecer o que é seu de direito. Nós temos um sistema único que está segurando essa pandemia, mesmo com toda a dilapidação que foi feita durante esses anos passados no sistema, seja por corrupção, seja por má gestão, mas os servidores estão ali segurando essa barra e desde o ano passado aguentando fake news, reclamações, agressões verbais, então, parece que a população esquece que nós necessitamos de um médico, de uma enfermeira, de um auxiliar, de uma ACS, esquece que a gente precisa ter a fiscalização atuante, orientando, porém, essas pessoas são pessoas, são seres humanos que estão no seu limite psicológico. todos nós enquanto população estamos apavorados, esta é a palavra, porque de verdade não temos nenhuma solução efetiva, então, qual é a solução? Usar a máscara, ficar em casa, higienizar as mãos, soltamos até um jingle ano passado, lave bem as mãos e fique em casa, hoje, lave bem as mãos, fique em casa e espere a sua vez na vacina, não temos vacina para todo mundo, acato aqui o pedido do doutor Marcos de estar mobilizando o conselho também no pedido de vacinação em massa, né, mas sabendo da limitação que nós temos hoje, porque isso não foi pensado, nós temos uma deficiência de gestão, não aqui no município, mas no geral, muito confusa, muito confusa, e o SUS, mesmo assim, está segurando esta onda, ou as ondas, né, e aqui em Araraquara, nós temos o conselho lá atrás exigiu por ofício a questão dos testes, eu acho que tem que continuar, esse é o nosso indicador, hoje, nos boletins, eu voltei a me assustar, voltamos a 49 dos testados positivados, e agora, essa notícia que a secretária está positivada também, é muito triste, mas temos guerreiras e guerreiros dentro do sistema que vão tocar isso aí. Então, eu não vou me alongar muito, porque já foi falado muita coisa aqui, eu acho que nós temos que agradecer, eu agradeço imensamente aos servidores, do médico, ao auxiliar de limpeza, ao agente de trânsito, aquele, o agente comunitário que está mais próximo da gente, infelizmente, o setor econômico está sofrendo, porém, nesse momento, nós temos que pensar juntos numa solução, e por isso que estamos pregando a união, e por isso que eu agradeço muito a você, Tainara, a oportunidade de estar participando aqui, e já convidando também para as discussões do Conselho Municipal de Saúde, todos os presentes, e quem quiser participar enquanto público, também. agradeço a audiência dos conselheiros que estão aí e realmente vão fazer perguntas, mas, reforço, a única solução que temos no momento para frear a transmissão não é sobre pegar, é sobre transmitir para que se evite um colapso maior do nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Um prazer imenso te ouvir, muito obrigada pela disponibilidade, a participação e as palavras. Muito importante a dedicação que tem tido no Conselho, tem acompanhado nesses anos que estou na Câmara, então agradeço em teu nome todos os conselheiros municipais de saúde. Agradecer os vereadores que acompanham online a nossa audiência pública, Filipe Brunelli, Fabio Virgílio, o presidente Aloysio Brás, o BOE, também o ex-vereador dessa casa e atual secretário de Meio Ambiente, José Carlos Porsani. Agora, a população que nos acompanha e comenta Júlio Carneiro, Flávio Fernandes, Adriel Barbosa, Rita Ferreira, que eu creio que seja minha mãe, e se for um grande beijo, se não for um beijo também, Cláudio Claudino, nosso grande empresário muito comprometido com as questões sociais da cidade, Elayne Maria, Sueli Brandão, Sônia Oliveira, Tatiana, Marlene Lopes, Noêmia Pavã, Camila Capacli, nossa coordenadora de Economia Criativa e Solidária, um grande beijo, Júlia Polinário, Maria Cristina, todos vocês que acompanham, que curtem, comentam e compartilham a nossa audiência, o nosso muito obrigado. Agora, a gente vai fazer um bloco único com seis perguntas que aconteceram durante a nossa audiência, e aí eu vou pedir para a nossa querida Lúcia fazer as respostas e, caso necessário, convocar alguém para complementar as respostas, fazer a leitura única das questões e aí a resposta também num único bloco. As perguntas. Tatiana coloca, qual estudo vocês estão utilizando para justificar o lockdown? Que essa é uma das maiores fake news, né, o lockdown. Gostaria de ler para compreender. É uma das perguntas. A próxima pergunta, por favor. Da Isabela da Láqua, pergunta. Existe realmente a possibilidade de o Butantan fornecer vacinas para vacinação em massa de pessoas acima de 18 anos em Araraquara? Também a última questão que anda circulando muito nas últimas duas horas nas redes. A próxima pergunta, por favor. Mais uma da Tatiana, Escolari. Existem quantos leitos no total, contando rede pública e privada? Muito boa pergunta. A próxima. Nosso querido Cláudio e Claudino, na opinião das senhoras, a vacinação neste momento para todas as pessoas com mais de 50 anos com comorbidade, poderia diminuir a pressão sobre o sistema de saúde em nossa cidade? Agradecemos de coração pelo trabalho de vocês na linha de frente salvando vidas. Gratidão por tudo. Obrigada, Cláudio, pela participação. A próxima pergunta é da Itayana que diz, entre os casos graves dos internados, tem pessoas que foram vacinadas anteriormente? Uma pergunta, uma questão muito importante, legal. Próxima pergunta, do Movimento pela Humanização do Parto em Araraquara, quais são as medidas sanitárias adotadas pela gota de leite neste período de pandemia para manter a qualidade do atendimento às gestantes? muito obrigada também pela pergunta, acredito que seja a última. Obrigada, Mário. Também tenho uma pergunta, tenho duas perguntas aqui, que me foram feitas antes da audiência. Qual é o tempo médio hoje de internação? Quanto tempo, mais ou menos, cada paciente fica internado? A outra questão é quanto tempo para instalar esses novos leitos que foram anunciados pelo governo do Estado junto ao prefeito Tedinho Silva e à secretária Eliana Naim, que eu desejo pronta a recuperação e mando um grande abraço, um grande beijo. A Lúcia pode começar respondendo e, se precisar, convoque os universitários. Além de convocar os universitários, se pudesse ir pondo só para a gente... Então, primeiro, qual estudo vocês estão utilizando para justificar o lockdown? Primeiro, o que está valendo no município de Araraquara não é um lockdown, mas sim uma restrição da circulação de pessoas. E qual é o instrumento que a gente está usando? A experiência de muitos países. A gente tem um vírus que a transmissão acontece do contato de pessoa para pessoa. Então, a gente vê que a única possibilidade da doença acontecer é através do contato próximo das pessoas. diante desse momento que a gente se encontra, onde os recursos de estrutura, tanto de estrutura física quanto de estrutura de... estrutura de pessoas já se atingiu o seu limite, onde a transmissão pelo processo de aglomeração das pessoas está chegando em uma quantidade tão grande que a oferta dos serviços não estão sendo mais suficientes para a gente atender todas as pessoas que estão doentes. Então, a única forma que a gente tem, já que essa ampliação física não é uma coisa rápida que acontece de um momento para o outro, é a gente interromper esse contato com as pessoas. A forma de interromper o contato com a pessoa é restringir alguns serviços, a circulação de pessoas no mínimo possível para que a gente consiga ter tempo para estar organizando a rede ou mesmo que a gente consiga diminuir a transmissão para que ela ocorra em um patamar que os serviços de saúde realmente podem atingir. Então, a gente reforça, ninguém está mentindo, o pessoal pode depois estar complementando e nesse ponto a gente olha o número de leitos, mas vocês possam ficar sabendo que para a nossa regional a gente está falando de centenas de leitos. Vocês só verem que hoje é 200 e poucas pessoas que nós temos internadas aqui em Araraquara, não é, Fabiana? 212, a Fabiana. 219 pessoas internadas. Isso é um número, gente, que a gente nunca imaginou que a gente poderia estar alcançando. Só a outra antes de passar para alguém poder estar me ajudando. não, houve um um engano da fala do doutor Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, porque houve uma interrupção na fala nessa, hoje, com essas gravações, a gente faz as adaptações para ela ficar mais rápida e nesse sentido deu uma interpretação errada. Essa possibilidade de vacinação em Araraquara não existe. Então, a nossa única ferramenta de trabalho mesmo para a gente reduzir a transmissão é através do afastamento das pessoas, através do isolamento social. A outra, por favor. existe quantos leis no total? Enquanto meus colegas me ajudarem na resposta, eu posso estar dando uma olhada aqui na nossa planilha. Segundo, a outra, por favor. É que, sem dúvida nenhuma, a vacinação, por isso a gente está aqui, por isso, muitas das falas falaram que a gente tem que buscar o que nos une e, nesse momento, uma coisa que tem que unir realmente a população e a reivindicação da vacina. Nenhuma vacina tem, como a Fabiana disse, elas estão ainda numa fase de aprovação definitiva, mas o que se tem até hoje é que elas diminuem a transmissão, que elas diminuem o risco de casos graves. Então, sem dúvida nenhuma, a vacinação é uma coisa extremamente importante que a gente tem que buscar. O Haroldo falou do SUS e eu, como trabalhadora do SUS há mais de 35 anos, eu, como uma pessoa que por 20 anos trabalhou com vacinação, eu tenho um sofrimento muito grande de ver a questão da vacina no Brasil. Acho que em meados do ano de 90, quando a gente teve um aumento da transmissão de febre amarela, Araraquara conseguiu vacinar a cidade inteira em um mês. Então, o SUS, ele tem estrutura de vacinação, ele tem capacidade, ele tem permeabilidade. Se tivesse vacina, com certeza, com uma rapidez muito grande, a gente vacinaria o país inteiro. O SUS, hoje, apesar de todas as limitações, de todas as dificuldades, ela é uma potência, ele era muito, ele tinha toda a capacidade de fazer essa vacinação. Só não fazemos porque não tem vacina. A outra. Entre os casos graves, tem pessoas que vacinaram anteriormente? Não, né? A gente não... Tem alguns casos de internações em pacientes que foram vacinados, mas a gente precisa lembrar que quem foi vacinado só tomou uma dose, então não complementou, não completou o esquema ainda e as coisas são muito dinâmicas, mas até o momento que eu tenho informação, nenhum evoluiu para a internação em terapia intensiva, internação em enfermaria. Só uma colocação sobre a vacina, ela, como a maioria foram experimentais e ainda não tem muita coisa, então não se sabe exatamente, mas alguma coisa já se tem, que após a primeira dose não há proteção estabelecida, então a gente não sabe se teve caso grave ou não, mas se tiver também não significa que a vacina foi ineficaz. O que se tem é que a resposta imune, pelo menos da Coronavac, que é a que a gente está tendo aqui a maioria, ela vai aparecer clinicamente, provavelmente depois de duas a três semanas da segunda dose e a detecção a nível de sangue do anticorpo provavelmente depois disso. Então, não sabemos, eu não sei dizer se teve ou não, mas se teve, não anula a eficácia da vacina. Uma coisa importante a se pensar é que talvez não se comente e que não se sabe ainda é o quanto o vacinado vai transmitir, porque o vacinado pode não ter sintomas, mas pode ter o vírus no sistema respiratório e transmitir. Então, isso cabe à educação para as medidas protetivas, mesmo para quem foi vacinado. Refrisando isso, mesmo quem foi vacinado, cabe frisar que as medidas protetivas devem ser mantidas indefinidamente, até que se prove o contrário. Enquanto a Lúcia vai somando os leitos, eu só queria fazer algumas colocações em relação à confusão que teve com o Instituto Butantan. Araraquara está firmando, sim, uma parceria com o Instituto Butantan. Hoje nós recebemos representantes do Butantan, nós já iniciamos uma conversa lá na terça-feira. Por enquanto, essa parceria é para sistema de informação, para gerenciamento da informação. Eles nos ofereceram um aplicativo, é um aplicativo de autoadesão da população, que vai ajudar o automonitoramento, que, a partir de geolocalização, pode sinalizar para as pessoas que estiveram em contato com alguma pessoa suspeita ou confirmada. É um aplicativo que vai nos ajudar nesse sentido. E uma plataforma também para a gente congregar as informações de uma forma mais rápida, já que o volume de dados captados diariamente está grande com casos confirmados e suspeitos. A confusão aconteceu por conta de um projeto que o Butantan tem no município de Serrana com a vacinação em massa. Eles têm objetivos específicos de avaliar como é que essa população vai responder. Então, acho que na fala dele a gente aproveita aqui para limpar essa informação. Estamos, sim, em parceria com o Instituto Butantan. Acreditamos que esse início abriu uma porta para essa parceria ser ampliada, mas não tem ainda nada sobre vacinação em massa em Araraquara. O que tem de concreto é que a Secretaria de Saúde de Araraquara, junto com as Secretarias de Saúde dos municípios da regional, solicitou vacina em massa para o Ministério. Como a Eliana Anaim disse, o não a gente já tem, não custa pedir, a gente tem estrutura para vacinar e a gente está preparado para uma campanha de vacina sem vacina. e está nos angustiando bastante. Só volto um pouquinho, eu vou falando ao contrário, então, só complementando algumas questões. A Lúcia bem colocou isso, quanto mais pessoas vacinadas, nós esperamos que essa vacina tenha um impacto positivo. Se ele vai ser pequeno, médio ou grande, a gente precisa avaliar. A vacina tem alguns estudos prévios, mas eu, particularmente, acredito muito na estratégia de vacinação. Então, se a gente conseguir vacinar os maiores de 50, bom, se a gente conseguir vacinar mais faixas etárias, melhor ainda. Então, eu acredito que mesmo uma vacinação em grupos específicos, ela vai dar um impacto positivo, mas não se a população não aderir, voltando ao combo da proteção individual e coletiva. de novo, a gente pode ter pessoas protegidas e que estão transmitindo e isso pode significar ainda um aumento grande. Então, o impacto positivo da vacina pode ser diluído se a gente não mudar o comportamento. A outra pergunta. A Lúcia está calculando isso, porque, só para falar, a gente tem na rede privada, esses leitos, no início, nós tínhamos o Hospital São Francisco disponibilizando seis leitos de enfermaria e dois de UTI e o Hospital São Paulo com dez de UTI, dez de enfermaria, oito de UTI e, conforme eles foram tendo necessidade, eles foram ampliando. Então, hoje, para esclarecer, isso está no boletim de hoje, mas o Hospital São Francisco tem 23 pacientes internados e o Hospital São Paulo 85 internados. Então, quando esse dado é colocado no boletim, óbvio que o Hospital São Paulo coloca a capacidade dele como a taxa atual. Então, ele está seguindo sempre 100%. E os nossos leitos, a Lúcia, se já quiser complementar, porque a gente teve tanta ampliação essa semana, que está difícil até de calcular, mas a gente tem 10 na Santa Casa, enfermaria, 10 UTI. É, na nossa, essa planilha é da região, porque a gente trabalha com um sistema de regulação que é a CROSS, que, quando você esgota de um local, ele busca o recurso mais próximo. Então, essa tabela, porque, pelo tempo aqui e no celular, complica, o que eu posso falar é da nossa região. a gente está com 160 leitos de UTI e 285 leitos de enfermaria. E os ativos do hospital de campanha e do melhado, acho que era interessante firmar o que tem hoje, que a gente está ampliando a cada dia. Não, o melhado, que tinha 25 vagas, ele está hoje com 22. O hospital de campanha, que tinha 41, nesse exato momento, ele está com 41 pacientes. hoje, na cidade de Araquara, 100% dos leitos de UTI estão ocupados e 100% dos leitos de enfermaria estão ocupados. Tem mais alguma? Da maternidade, acho que é. Essa daí já falamos, não é? Então, eu acho só essa questão de ter estudos para o lockdown, só antes da Lúcia entrar na questão. No início da pandemia, se utilizavam muitas projeções matemáticas. A gente tinha, acho que muita gente ouviu falar no R, que era o número de infectados para cada caso positivo. Um caso positivo poderia infectar quantos casos? Isso tudo era muito empírico e era baseado no que a gente vinha vendo sempre daquela, da nossa semana anterior, do mês anterior. e aí eram aplicadas algumas projeções matemáticas calculando sempre o nível de isolamento, de movimentação. Como hoje a gente já está com um ano para mais de epidemia, a gente já consegue encontrar vários estudos que falam, que mostram a diferença do comportamento da doença onde houve e onde não houve essas restrições mais sérias. a definição de lockdown é uma coisa que pode variar também de uma sociedade para outra, porque vai depender da adesão, então não basta instituir se a população não aderir. Então é importante o impacto de cada medida, ela precisa ser avaliada de acordo com o que a sociedade vai aderir. Eu acho que da maternidade, doutor Ademir, o senhor quer falar como que a gente adequou a maternidade para o atendimento? Antes do Ademir falar, eu só é importante a gente colocar que a maternidade de gota de leite é a referência para parto de gestantes com COVID. Dentro da maternidade também temos a UTI, neonatal e pediátrica, sendo que na maternidade de gota de leite tem um leito de UTI e pediátrica destinado ao atendimento de crianças com COVID. Com a graça de Deus, a gente não teve uma criança internada na UTI com COVID. Então isso é uma coisa que nós... Mas tivemos gestantes com COVID. O doutor Ademir pode falar um pouquinho como que foi organizada a rotina para o atendimento dessa mulher. Então a gente teve que fazer adequações estruturais e comportamentais. como sempre. Então as estruturais foi determinar leito de isolamento e de atendimento privativo para as pacientes com suspeito. Então a nível da emergência, do atendimento inicial, da porta de entrada, essas pacientes têm fluxo diferenciado com sala específica para atendimento, com os devidos EPIs e cuidados, com rotina discutida e aprovada e conforme o Ministério preconiza, máscara, face shield, tudo o que é necessário. A nível de internação, disponibilizamos um leito de isolamento para permitir que essa paciente fique no pré-parto, no intraparto e até mesmo no pós-parto. em relação à equipe, houve treinamento da equipe para todos para que se protejam e para que também protejam os colegas. No sentido de, vamos dizer, otimizar a parte dos acompanhantes, a gente teve que tomar algumas medidas. A restrição do acompanhante no momento do parto não é cabível, existe uma normatização do Ministério da Saúde em relação a isso, foram várias normatizações e é tentado proteger ao máximo a condição de que ela possa ter o seu filho da melhor maneira possível, então ela pode ter o acompanhante desde que seja único, que não troque e ela não é obrigada a usar máscara no momento do parto e toda a equipe deve usar, deve se proteger adequadamente. Com esse foi disponibilizado uma área específica, a Luz comentou, para atendimento de crianças e de recém-nascidos que não foram necessárias a ser usadas pelo baixo índice. Restantes a gente teve durante o decorrer do ano passado algumas e nesse ano a gente já teve também um aumento na necessidade. A gente até atualmente tem uma própria internada, eu acho que só nas últimas duas semanas nós tivemos três pacientes. Em relação aos acompanhantes a gente teve agora uma necessidade também exigir um pouquinho mais ainda de cuidado, de dedicação em termos do uso de máscara e de não troca e de cuidados. Em relação às mães, elas podem amamentar desde que usem a máscara e fora do período de amamentação o bebê vai ficar à distância de um metro. Então, acho que as adequações mais importantes foram em relação à estrutura e ao comportamento. Doutora Ademir, tem uma pergunta também que fala em relação às doulas, mas talvez o senhor já tenha respondido essa questão de não poder alternar quem estará lá. Então, as doulas estão sendo impedidas de acompanhar? Como está sendo isso? Nesse período não foi impedido. não é, Lúcia, que eu me lembrei? Acho que o que a Itayana está se referindo é que houve uma preocupação porque hoje o parto entrou dois atores, as doulas e os fotógrafos. E ontem saiu um comunicado na fundação que a partir do decreto ia restringir a entrada de doulas e de fotógrafos na maternidade por conta do maior risco de contaminação e que a gente também ia aumentar o controle. Mas a pessoa que encaminhou não sabia que existem algumas doulas que foram imunizadas. Então, hoje à tarde, a gente estava conversando e já estão elaborando um novo documento que realmente o fotógrafo que não foi protegido, a gente não vai permitir a entrada, pelo menos nesse momento que a transmissão está mais forte. e também as doulas terão que apresentar a carteira de vacinação. Então, deve ser por isso que a Itayana fez essa pergunta. Tinha mais uma da maternidade, eu acho que a gente podia aproveitar o doutor Ademir aqui. Qualquer outra, por favor? Acabaram. Acabaram? Queria que você faça? Não. Bom, obrigada, doutora Ademir. Todas as respostas que foram colocadas. A população já teve o processo de esclarecimento durante as falas da Fabiana, da doutora Lúcia, também do Coronel e do Ademir, bem como o doutor Marcos e o Haroldo que participaram. Essa audiência pública fica disponível para quem quiser acessar depois, acompanhar as falas. É muito importante que a população se comprometa a se informar por canais oficiais. Essa história de ficar se comunicando por canais extraoficiais já demonstrou que não funciona. Essa última notícia que circulou aí da questão da vacinação em massa de Araraquara, em 10 minutos eu recebi mais de 40 mensagens no meu WhatsApp perguntando se a Araraquara seria vacinada em massa. Então, sempre busca os canais oficiais da prefeitura pode ter certeza que se a Araraquara for vacinada em massa o prefeito vai ser o primeiro a falar. A prefeitura vai anunciar. A Secretaria Municipal de Saúde vai colocar. Então, não é se informar por qualquer meio, compartilhar informações falsas, isso é muito importante que a gente se atente. Fazer mais uma vez o meu agradecimento imenso em nome da Lúcia, da Fabiana, da doutora Ademir, também o Coronel João Alberto, doutor Marcos, Aroudo, toda a população que está cumprindo as medidas pré-estabelecidas pelo decreto, todos os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e todas as secretarias que estão trabalhando juntas para combater esse momento difícil que a gente passa. E muito bem coloca, doutor Marcos, que só não é pior porque a Araraquara se antecipou em várias maneiras com quantidade de leitos, a internação preventiva que a gente lembra hoje com saudades e todas as questões que o prefeito Adinho Silva e a Secretaria Municipal de Saúde têm se envolvido tanto para garantir para a nossa cidade. Agora, é importante, essa história que rolou do lockdown, mas não é lockdown. Não é. Isso foi um termo que a imprensa usou porque, se fosse lockdown, nem posto de gasolina direito estaria aberto. Então, a gente precisa se informar melhor antes de transmitir as informações e se comprometer a cumprir as normas pré-estabelecidas pelo decreto. Eu agradeço, Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada. Também, doutora Demir, coronel João Alberto, Marcos, Haroldo e todos que acompanharam a nossa audiência pública. Logo mais, sai também uma matéria aí da TV Câmara para vocês se informarem de como foi esse espaço importante e nós seguimos à inteira disposição por canais online, informando a população, trabalhando pelo povo e trazendo para a Câmara os debates mais importantes da atualidade. Obrigada a todos que nos acompanharam, tenham uma excelente noite e cuidem-se, por favor, fiquem bem, fiquem seguros. Obrigada, pessoal. e aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí